Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que me conseguem ver e escutar. Sim, perfeitamente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Sra. Doutora Fernanda Campos e a Sra. Doutora Irnestina Silva como Inspetora-Geral do Trabalho em Exercício e cumprimentar de uma forma geral os trabalhadores da ACT que aqui representam. Eu queria, antes de mais, referir-me ao próprio requerimento que está na base desta audição que refere nesse requerimento os números e as intervenções realizadas pela ACT que aqui foram descritas pela Sra. Inspetora-Geral do Trabalho que também já haviam sido referidas pelo Sr. Secretário de Estado da Segurança Social e eu entendo, talvez ao contrário do PCP, que isso significa esses números que a ACT tal qual referiu a Sra. Inspetora-Geral, no caso em concreto em análise da Altice está a atuar, está a agir e daí a existência deste relatório e números de intervenção perante a ACT e desencadear os respectivos processos de contornação até o seu trâmite final. Quando aqui se refere também, e ainda estou no requerimento, que a empresa tem uma prática regular de violar a lei, não estou aduitado e durante o debate prosseguiremos esta mesma afirmação, fazer essa avaliação perentoriamente, mas o que é certo é que, se assim for, a ACT também terá o registro de infrator e a reincidência do infrator constitui motivo de agravamento das próprias sanções. E quando o PCP refere no requerimento que haverá uma incorporação dos custos das contraordenações e que é encarado da Animo Lab pela Altice, confirma a visão do PCP sobre a atuação da ACT, eu não sei bem o que é que isto traduz, mas o que a ACT faz é a aplicação da lei, tal qual a senhora inspetora-geral referiu, se existem violações de direito, a ACT atua e a ACT atua dentro daquilo que são as suas competências e dentro do direito e não faz qualquer intervenção política, nem nenhuma avaliação política sobre o mundo laboral. Posto isto, o que é importante nesta audição é, de facto, esclarecer esta situação, perceber em que moldes, em que situação é que estamos, perceber o papel da DGERT e da ACT neste despedimento coletivo, garantir que a ACT e a DGERT vão atuar no sentido que se cumpra a legalidade e também já dar aqui uma outra nota, que era importante clarificar, que é quando vêm notícias dirigidas de que o relador com cumplicidade do governo é que determine e é responsável por estes despedimentos. A ACT, conhecendo o processo, naturalmente que pode fazer alguma consideração sobre estas notícias e afirmações, que são acusações, que são graves, porque o empregador altice tem que fundamentar objetivamente e com o nexo de causalidade se tem fundamentos para proceder a um despedimento, no caso coletivo, e não fundando esse despedimento em acusações políticas, seja ao regulador, seja ao governo, seja a qualquer outra instituição pública. Nós também gostaríamos de perceber o que é que poderá ser feito pelos diferentes poderes políticos e que a ACT aqui nos diga se há algo mais que os poderes públicos podem fazer para evitar os despedimentos, atendendo à natureza privada da altice. E a este propósito deixar bem claro que o Partido Socialista não aceita, não tolera ilegalidades nem abusos laborais, e muito menos que estes sejam cometidos, atirando as culpas para os poderes públicos, como o governo ou outros, ou para o bode expiatório da crise provocada pela pandemia Covid-19. O PS está comprometido com a agenda do trabalho digno, com mais qualidade no emprego, com segurança no direito dos trabalhadores, colocando, aliás, o emprego como motor da nossa recuperação económica. E daí, não só as medidas que o governo tomou para proteger e valorizar o emprego, os rendimentos dos trabalhadores e a nossa economia, mas também a preocupação do Partido Socialista com a garantia e efetivação dos direitos dos trabalhadores nas condições de trabalho, pelo que reforçamos os inspectores da ACT, hoje com um número recorde de inspectores e até mecanismos jurídicos para fazer face aos desafios. Eu vou terminar, Sr. Presidente, se me deve só uma tolerância de 30 segundos. Sim, gracia que fosse rápido. Fique muito clara a determinação e a ação do PS no combate à precariedade e agenda do trabalho digno e a prioridade ao emprego. Atendendo, e termino, à situação da Altice, mas também a notícias e ao contexto de crise, notícias que antevêm reestruturações e despedimentos, designadamente despedimentos coletivos, veja-se o caso do que está a acontecer no setor bancário. Seria importante também aproveitar esta audição e a presença da Sra. Inspetora-Geral do Trabalho para perceber, além do reforço de meios de inspectores de trabalho que já foi feito, o que é que mais se poderá melhorar para dar mais eficácia e capacidade à intervenção da ACT, designadamente em termos de mecanismos, de procedimentos jurídicos e até articulação com outras entidades. E eu penso que este debate é que é um debate pela positiva, enriquecedor, para todos agirmos de forma a combater e a que não haja ilegalidades e abusos laborais. Muito obrigado.